Em plena avenida, um carro começa a pegar fogo. A via é uma das mais movimentadas de campos dos Goitacazes, norte do Rio. Levou cerca de uma hora e meia para o corpo de bombeiros conseguir apagar o fogo. As chamas eram vistas de longe, situação que gera curiosidade e preocupações. Para evitar situações como essa, é importante estar com a revisão do automóvel em dia. A principal causa de incêndio num carro é vazamento de combustível. Seja ele gás, seja ele líquido, gasolina. E normalmente acontece isso, muitas vezes é uma mangueira ressecada, é um vazamento de gás que a pessoa não percebe e não manda fazer uma manutenção para conferir, que às vezes tem a manutenção periódica, mas o pessoal muitas vezes não faz. Então, com isso, o tempo, a desgaste da própria peça, é ocasionando vazamento e pegando uma centelha, pegando na descarga quente, uma coisa, pega fogo e incendeia rápido. A orientação de especialistas é de que no primeiro sinal de fumaça, o carro seja estacionado o mais distante possível de pessoas e veículos. Ao parar, desligue o carro imediatamente. Na sequência, é possível tentar controlar as chamas com o uso de um extintor, ao abrir apenas uma fresta do capô do automóvel. Caso não consiga, fique longe e acione o corpo de bombeiros. Não utilize líquidos para tentar apagar o fogo, ou qualquer outra técnica diferente pelo risco de explosão. Apenas o extintor, se houver no veículo. Tem que verificar bastante o extintor aqui, que está bem carregado aqui, na validade, né? Então, o que acontece? Você vai romper o lacre dele aqui e vai utilizar um sinistro do veículo. Isso aqui é bem importante você ter isso aqui. A partir de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, O extintor para carros deixou de ser obrigatório desde 2015. Essa obrigatoriedade foi retirada porque as pessoas não estavam sabendo manusear o extintor de forma adequada. E eles entenderam também que os carros atuais não pegam fogo com tanta facilidade como antigamente. E eu acho ainda que hoje é de uma grande importância, né? As pessoas terem o extintor no carro. Você pode ter o extintor no carro? Sim, pode sim. Mas desde que seja também do tipo ABC, que apague todos os tipos de incêndio também. Isso é o interessante que as pessoas sempre têm que lembrar de ter no carro, né? Não que seja de uso obrigatório. Mas é importante as pessoas ainda ter no carro. A gente ainda corre o risco, né? Do carro ainda pegar fogo, você podendo ainda fazer alguma coisa. Do carro ainda pegar fogo, você pode ter no carro.